Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprirá em mim. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só de Ele e somente dEle o meu coração. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprirá em mim. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só de Ele e somente dEle o meu coração. Pois é só de Ele e somente dEle o meu coração. Se precisar de um amigo Olha pra dentro de mim Podes errar e magoar Mas estou aqui pra te ajudar Sou teu amigo até o fim O verdadeiro amigo Sabe o valor do perdão Porque amar e perdoar São da mesma essência e raiz Vem das fontes Vem das fontes eternas de Deus Amigo se faz Em tempos de paz Mas na angústia que se prova o seu amor Amigo Amigo se faz Amigo se faz Na glória e na dor Quem é amigo Suporta e crê Quem é amigo é fiel Até o fim Amigo 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 é fiel até o fim Amigo se parte Em tempos de paz Mas na angústia que se prova o seu amor Amigo se é na glória e na dor Quem é amigo suporta e crê Quem é amigo é fiel até o fim Amigo se faz em tempos de paz Mas na angústia que se prova o seu amor Amigo se é na glória e na dor Quem é amigo suporta e crê Quem é amigo é fiel até o fim Se precisar de um amigo Amigo se mistura com as águas do rio Então subirei Como na má cura A cruz Eu abro o mar De tudo que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser lindo Amigo se mistura com as águas do rio Eu quero ser limpo Eu quero ser limpo E como na mão Do teu poder Aleluia Aleluia Eu quero ter Eu quero te abrima Eu quero te abrima Amigo que me抹ime